30 centros de referência em direitos humanos atendem hoje famílias de baixa renda em todo o país. E para discutir as perspectivas e os projetos desses centros, acontece em Brasília um encontro nacional. A gente volta a falar com a repórter Isabela Azevedo, que tem os detalhes. Isabela? Olá, Renata. Esses centros de referência em direitos humanos são espaços para garantir acesso a serviços essenciais, como é o caso de emissão de documentos e assistência jurídica. Para dar mais informações sobre esse assunto, está aqui ao meu lado, João Alves, que é coordenador geral do Centro de Referência em Direitos Humanos. Boa noite, coordenador. Como é que está sendo esse encontro? Está atendendo as expectativas? Quem está participando? Quais são os assuntos discutidos? Sim, então, nesse encontro nós estamos contando com a participação de 30 centros de referência de todo o país. São 30 centros de 23 estados. Estão participando os coordenadores e os profissionais técnicos desse centro. A nossa expectativa é para esse encontro. A gente está trabalhando muito a questão da imigração no Brasil, até porque recentemente o nosso Centro de Referência do Acre atuou na Força-Tarefa do Governo Federal, junto aos haitianos, lá na fronteira com Peru e Bolívia. E esse pessoal está trazendo para nós as experiências, para a nossa rede de centro de referência, até para a gente atuar em outros casos. E também estamos trabalhando muito a questão do DST-AIDS, que a gente quer usar também o Centro de Referência como instrumento de promoção, de prevenção contra essas doenças. Explica um pouquinho mais como é que funciona o Centro de Referência. As pessoas podem ir livremente? Que tipo de ações elas podem fazer? Que tipo de serviços elas podem obter? Então, o importante é a gente saber que todos os serviços no centro são gratuitos. Os serviços básicos do centro são assessoria jurídica, atendimento jurídico e psicossocial. Lá vai ter advogado, assistente social, psicólogo para atender. Tem também a emissão de documentação, mediação de conflito, capacitações em direitos humanos e outras informações sobre cidadania e outros temas importantes para o cidadão. E em relação ao centro lá do Acre, o que eles fizeram lá para controlar essa situação dos imigrantes? Então, lá o centro atuou, já vem atuando desde março, por entender o fluxo obrigatório, entender a história dessas pessoas que estavam vindo para cá, do Haiti, e principalmente a rota que estava sendo utilizada. Em especial, a gente fez uma catalogação, um cadastro dessas pessoas, para ver de que forma a gente pode, o mais rápido possível, incluí-las no mercado de trabalho, eliminando os atravessadores, eliminando a possibilidade do trabalho escravo e atribuindo dignidade a essas pessoas. Tá certo, coordenador. Obrigada pela entrevista. E cerca de 90 gestores estão participando desse encontro.